Eu quero saudar a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 21 de setembro, a Igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus. São Mateus, ele foi um dos doze apóstolos de Cristo, é o autor do primeiro dos três evangelhos sinóticos. Os outros dois são de Marcos e Lucas. No evangelho, Mateus apresenta Jesus com o título de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana por ordem de Herodes Antipas. Ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galiléia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto estava trabalhando. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Depois, Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí uma multidão numerosa de cobradores de impostos e outras pessoas, sentadas à mesa com eles. O nome de Mateus aparece sempre na relação dos doze primeiros apóstolos de Cristo, geralmente ao lado de São Tomé. Entre as citações, consta uma ordem de Jesus. Os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam que os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Apóstolo evangelista, segundo a tradição, Mateus pregou pela Judéia, Etiópia e Pérsia. Fora do Evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua história da igreja, a única referência a seu respeito é uma citação do bispo Papias de Hierápolis, no século II. Da sua atividade após Pentecostes, se conhece somente as páginas do seu Evangelho, primitivamente redigido em Aramaico. Denominado de Primeiro Evangelho, logo no início, Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. Mateus relata a morte e a ressurreição de Jesus. Seu Evangelho é organizado em cinco livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso que reúne e explica o que está contido nas narrativas. São Mateus morreu na Etiópia apedrejado, queimado e decapitado. Suas relíquias teriam sido transportadas para Pastum. Depois, essas relíquias foram levadas para a cidade italiana de Salermo, onde até hoje se encontram. A Igreja Romana celebra a sua festa em 21 de setembro. O seu símbolo como evangelista é um anjo com cara de homem, mostrando a preocupação que ele teve em mostrar Jesus Cristo com uma natureza humana. São Mateus apóstolo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.